Nesse vídeo, a gente vai continuar a nossa conversa sobre citações. As citações são utilizadas no texto quando a gente pega as informações de outras pessoas e vai utilizar como embasamento para o nosso texto, a nossa escrita científica. E na nossa primeira conversa, nós falamos de citações diretas, aquelas que são feitas com as próprias palavras do autor que a gente leu. Agora, nós vamos falar das citações indiretas. Nas citações indiretas, a informação é escrita com as palavras nossas, à luz do que aqueles autores escreveram. Então, eu coloquei um exemplo aqui, a informação é escrita com as nossas palavras. Eu tenho um espacinho, depois que eu digitei palavras, abro um parêntese, coloco silva, encaixa alta, letra maiúscula, que é o início da minha citação, toda encaixa alta, um espacinho, filho. Silva, filho, outro espacinho, a expressão e colaboradores, porque são mais de três autores, essa citação que eu fiz aqui. Um ponto final para abreviar a expressão e colaboradores, uma vírgula coladinha nesse ponto final, depois a vírgula no espaço, o ano de publicação, que é 2019, fecho o meu parêntese e coloco um ponto final. Está pronta a minha citação indireta quando eu faço esse tipo de citação aqui, e que coloco no final da informação, da linha ou do parágrafo. Ou eu posso fazer de uma outra forma, que é usar expressões do tipo segundo, conforme, de acordo. Aí eu venho, segundo, silva, filho, antes do silva, um, espaço. E lembrem-se que quando fizer parte da frase, a citação, só a primeira letra de cada sobrenome é maiúscula. Então fica silva, filho, entre silva e filho eu tenho espaços, depois de filho, um espaço, a expressão e colaboradores, abreviada do latim, um pontinho final. Não ponham vírgula aqui, é um erro muito comum, porque aqui você está fazendo parte, com a citação fazendo parte da frase. Um ponto final, um espaço, abro parêntese para fazer a citação do ano, 2019, fecho parêntese, uma vírgula, porque, segundo Silva, filho e colaboradores, 2019, na citação indireta, a informação é escrita com as nossas palavras. Ponto final. Eu fiz a frase citando dentro da frase. A de cima, a informação foi colocada e a citação foi colocada ao final da informação. São duas formas diferentes de fazer a citação e ambas estão corretas. Outro exemplo que eu coloquei de propósito aqui, para que a gente lembre na citação é os sobrenomes que indicam parentesco, tais como neto, neta, sobrinho, júnior e outros, precisam sim ser colocados aqui dentro do parêntese. Não basta colocar apenas filho. Por quê? Quem filho? Pode ser Alves, filho, Souza, filho, Silva, filho, vários filhos por aí. Agora, se eu coloco Silva, filho, eu sei que é o lano de tal da Silva, filho, por exemplo. Neto, neta, sobrinho e júnior. Prestem atenção nessas diquinhas, porque elas são de ouro na hora da gente fazer a nossa escrita científica. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos e me mandem as notificações.